Bem galera, estamos com o nosso terceiro episódio aqui, né, vamos começando aqui mais um vídeo de hoje e vamos em busca das nossas três receitas, né, para ter assistido o último episódio, eu fiz uma combinação, né, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho um ovo, um mel, falta o tomate e a batata, né, foi uma combinação que eu acabei fazendo, mas eu não levei ela adiante, né, aspargos, então eu vou ter que achar essa receita aqui basicamente, tá gente, para a gente seguir adiante, né, mas daqui a pouco a gente vai pegando outras coisas aqui enquanto isso, eu tô aproveitando umas podridão que temos aqui, né, vamos ver o que que dá com essas sementes aqui, aspargos, cenoura de novo, né, Mas então eu vou estar procurando aqui, tá gente, esses dois ingredientes que nós já temos uma receita pré-engatada, né, para nós dar prosseguimento aqui na nossa série, tá? Certo gente, vamos lá, nós conseguimos aqui o nosso tomate, né, com isso agora eu posso fazer finalmente a receita, né, que eu fiquei devendo no último episódio, né, que é basicamente um tomate, um mel, Então, a gente vem aqui e joga um, uma batata e também o tomate, né, então, aí nós vamos conseguir fazer essa paste tart, né, e agora nós podemos experimentar novos ingredientes aqui, né, tipo a boboleta, né, que eu não fiz nada com ela, né, Eu preciso de outra boboleta, pelo que eu tô percebendo aqui, mas enquanto eu vou enfrentando os cachorros aqui, né, Vamos só pegar essa comida aqui, né, e ver já os cachorros aqui e fazer o que eu tô aqui Pronto Fica a pistola aí Pronto Agora Chega né Tudo bem Depois desse rage Ela já deu certinho, tá de boa Né, cadê a flor Vamos lá gente, ele recupera 37.5 de fome, 10 de sanidade E 8 de vida, o taste Tarte, a nossa próxima comida Agora eu acho que eu consigo fazer O outro aqui Vamos lá É uma rara quando sou interrompido No meio do processo Então vamos lá Eu tô entendendo que é duas boboletas Um milho e um, olha isso Ahn Olha só O nome da comida é óleo Óleo Que susto Vamos ver O que que essa óleo nos ajuda 45 de fome 1 de sanidade e 20 de vida Interessante Gostei Certo gente, vamos com uma grande descoberta aqui Que é bem irônica essa receita Tá vendo aqui Ó, ele vira isso Você vai precisar de duas Ó, pode ser essa Ó, pode ser duas dessas Ou duas dessas O que que elas tem em comum? Precisam ser carnes assadas Para você validar a Codecruz Beleza? Então, para você conseguir fazer essa receita Exclusiva aqui Você vai ter que fazer Usar carnes assadas Tudo bem? Basicamente Uma receita bem diferenciada Assim Assim dizendo Codecruz É uma comida para descer Minha O calor Vai ficar gelado aqui Geralmente Por causa de gelo Mas tudo bem Vai só tirar Por um tempinho Vai encher um pouco Bem de fome Tira 5 Sobe 5 Sanidade E 3 De vida Vamos esperar As outras crescerem aqui Então agora Nós vamos jogar a pimenta aqui Vamos lá E aí nós ficamos O Spice Bread Worst Mais uma receita Que ainda não tínhamos Aprendido Até o presente momento Certo gente Aqui nós temos Aqui a nossa comida Vamos lá Ela recupera 37.5 De fome 3 de sanidade De jeito de vida E aumenta A nossa temperatura É o reverso Da outra Tá Então vamos lá Com o cara mesmo Né E agora Eu queria só mostrar Uma observação Aqui para vocês Tá gente Pronto gente Só mostrar uma observação Para vocês Isso daqui É do módulo O que acontece Não está dando certo De conseguir Achar Essas receitas Quer dizer Não sei porque Eu não sei se ele Desativou Mas não está vindo mais Nas hortas Essas frutinhas Exclusivas Que tínhamos Nesse mod Não sei qual a razão E a causa Mas paciência Só para deixar Essa observação Para vocês E entender Por que está toda hora Vindo a mesma coisa Mas elas Viam nas hortas Quando eu joguei Esse mod Pela primeira vez Essas sementes Poderiam vir Essas hortas Que o mod Criava Basicamente Uma pena Complicado Mas a gente Não para aqui Porque já temos Uma nova receita Você vai pegar Essa daqui Duas melancias Um mel E um gelo Você vai fazer O Dai Quiri Ainda não tinha ido Essa receita E é bem demorada Pronto gente Estamos com ela pronta Aqui Ela recupera 37.5 de fome 20 sanidade Menos um de vida E novamente Derruba Nossa temperatura Todas as bebidas Elas tem feito Esse efeito Na gente Mas tudo bem Vamos agora fazer Olha só O que eu peguei Isso daqui É muito fácil De você conseguir Na hora que você Coleta grama Isso aqui não entra Ele não permite Tudo bem Então Mas fica aí A dica para vocês É muito fácil De você conseguir Isso Agora não cai Mas quase sempre Você consegue Pegar uma dessa Coletando grama Caiu outro Você viu É muito bacana Dragon fruit Mais outro Então Essa raiz É bem interessante Por causa dessa razão Que você consegue Ela com Uma grande facilidade Vou mostrar Só mais uma Coisinha Para vocês Do seguinte Do livro Deixa eu ver Eu acho que Essa daqui Foi a que eu pechei Agora Daiquiri Essa receita Que é do óleo Que eu fiz A borboleta Eu fiz ela Três vezes E ela Fica bugada Assim como Essa daqui Spice Bratwurst Ela não Ela fica como se eu Tivesse nunca feito Mas paciência Eu não vou ficar É um bug Do próprio mod Que já não tem As imagens Das coisas Então Eu não posso fazer Muita coisa Nessa situação Tá Certo Gente Dá uma olhada Nisso Milho A raiz De alho Uma borboleta E uma abóbora Nós temos A Thai salad Não tínhamos Feito essa aqui Ainda Bem interessante Mais uma descoberta Para nós Nós descobrimos Mais uma novidade De receita E é rápido Não é demorado 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 Essa salada Ela recupera Muito boa E ainda aumenta A nossa temperatura Vamos então Experimentar Depois Vou só Finalizar Um monte Daqui E agora Gente O que eu estou Querendo mesmo Já tem um tempinho Aqui E eu só não fiz Ainda por causa De circunstâncias É pescar Porque assim Eu fui tentar Pescar Tem um gusmus Aqui Eu fui para esse lago Tem outro gusmus Falei É Então Eu quero pescar Nos laguinhos Simples Não quero ainda Os outros Então vamos Aqui para cá Descobrir Como Algumas comidas Com peixe Seria bem interessante Pronto Achamos Excess Salão É a nossa primeira Comida Aqui Vamos ver Então O que que vira Essa Bastante Fome Vida Olha isso Cara Muito boa Gostei Muito interessante Essa comida Aqui Gostei Bem interessante Mesmo Recupera bons status Outro peixe É possível Que eu posso Fazer mais Algumas Coisas Tipo Por exemplo Vamos ver O que acontece Quando o peixe Fica frito Seria bem interessante Descobrir Outro peixe Todos eles Viram Gente O peixe Aqui Vamos ver Mais Associação Retestos Code Tools Foi Fuxo Já foi É Não sei Cara Vamos jogar O milho Que aí Até o milho Vira Fazer o que Essa é a comida Que nós temos Para o momento E agora Vamos fazer um teste Vamos ver Se é isso mesmo Vamos ver Se é isso 1.5 É isso Mesmo Caramel Bacon 1.5 De carne Descobrimos Aquela Que eu Acho Que eu Meio Que defini Aqui A última Receita Do vídeo De hoje Tá Eu tenho que Tentar Descobrir O que A gente Faz Enquanto A gente Não tem No caso Ó Shellfish Mas não tem Cara Isso daqui O que Que a gente Pode Fazer Se a Gente Não Tem As Votas Que deveriam Sair Daqui Né Que não Estão Saindo Mesmo Né Mas vamos Ver Só Essa Última Receita Aqui Bem Lembrando Que na Semana Que Vem Nós Voltaremos Para Nossa Mega Base Aí eu Volto Depois Olha Isso Maravilhosa Essa receita 50 De fome Mais 20 De sanidade E só Tira 3 De vida Tá Muito Boa Maravilhosa Show Hein Essa Comida Aqui Marapena Vou Só Então Começar A assar Algumas Comidas Aqui Que Estraga Muito Passo Né Mas Basicamente Esse É O Nosso Episódio De Hoje Tá Gente Fizemos Algumas Receitas Que Deu De Fazer Um Bom Progresso Né Vou Separa Que No Próximo Episódio Tenha Mais Ainda Porque Não É Tão Vaz Assim Né Chegar Nessas Receitas Né E Eu Vou Ter Que Tentar Ver Onde Que Estão Algumas Dois Que Faz Igual Ali Parece Que É Uma Concha Eu Tenho Que Achar Alguma Concha Específica Que Vai Aqui Dentro É O Pimenta Isso É Importante Pra Gente Então Muito Obrigado A Todos Que Assistiram Esse Pelo De Hoje E Nos Encontramos Daqui Algumas Semanas Até Que Nós Coloquemos Em Dia Esse Novo Evento Que Está Tendo Nosso Lançado Together Então Muito Obrigado E Até A Próxima Falou Ah Não Esquece De Comentar O Vídeo Se Inscrever No Canal E Deixar Se Like Nesse Vídeo Então Até A Próxima Falou Tchau Tchau